E aí Vai lá, vai lá, vai lá que tu vai conseguir Salve Marotation, estamos aqui para mais um vídeo Lembrando rapaziada, o vídeo bateu 2 mil likes O Gabriel pediu 2 mil likes E o vídeo bateu 2 mil likes, o vídeo do shape Do shape que eu tinha mais antigo Lá na minha casa, que eu vim andar com ele e quebrou Se não viu o vídeo, clique no card aqui Confira que está irado, lembrando Bateu 2 mil likes e o que vai ter, Gabriel? Varial Flip na pirâmide, rapaziada Varialzinho Flip, a turma estava comentando Que não tinha skate no canal, que não tinha evolução Então hoje a gente vai mostrar aí Como é que o Gabriel está no Varial Flip, a galera queria Assistir, e lembrando Rapaziada, ele não tem o Flip ainda na base E ele vai tentar o Varial Flip, o que vocês acham? Vai sair ou não? Comenta aqui embaixo Já, mano, já comenta muito Se vai sair ou não, não adianta assistir o vídeo E depois comentar Tem que ser agora, né? Ser agora Agora não comenta, comenta aqui Isso não é isso que tu já se inscreve aqui E deixa o like, mano Vamos bater uma meta aí do que? 3 mil likes 2 mil likes a gente bateu Então vamos bater 3 mil likes É tu que tem que pedir, mano Porque quando eu peço 2 mil likes Eu não pego a 600 Rapaziada, bora bater 3 mil likes, mano 3 mil É, faz sim pra vocês Faz sim 3 mil likes Pra gente fazer um game Um game Eu conto pro meu irmão aqui Vamos ver se vai sair alguma coisa Não sei se eu soube fazer um game de Switch Nossa Ah, né? Não, mas vamos ver o que vai rolar Então Bora pro vídeo aí Que vai estar irado Tamo juntos Rapaziada Ele tá evoluindo demais Tá girando o variar o flip Já vou dar spoiler aqui Antes de começar E lembrando, rapaziada Tá com pouco de vento Desculpa o barulho de vento Se tem muito barulho de vento Desculpa, mano Não temos o que fazer no momento Mas vamos aí pra primeira tentativa dele Vamos ver se tá girando Vocês conferem o vídeo aí Vejam se tá girando, mano Olha o barulho de primeira Olha a determinação dele Pouco determinado, velho Vai lá, ô Ai, Gabriel Caiu de primo Dói, né? Rapaziada Quando cai de primo É foda Tem que cuidar, mano Pra não torcer o pé Porque quando cai de primo É dói Nossa, mano Quase Era só ficar, mano O skate foi, ele ficou Mas, ô Era só ele ficar em cima Junto com o skate Que já ia conseguir, mano Dá carinho Vai assim, ó Ai, primos Cuidado pra não se machucar, né? E vocês, rapaziada Que tão assistindo o vídeo agora Mano, ele não sabe o flip ainda Então ele já tá aprendendo a variar o flip Cuidado pra não cair de primo, hein, mano Que machuca E dói Ai, tá quase Será que eu mando a variar o flip? Tenta mandar um variar o flip Vai sim, cara Ai, Gabi Ai, Gabi Vai lá e não sei o que é ideia É chato, cara É igual o skate de 30 minutos na pista Tá, cara Tá, vai, vai Tá, vai Tá fazendo o skate de 30 minutos na pista Nada a ver, cara Só mandei o variar o flip ali pro... Pra te ver a base, cara É, nossa Eu vi muito agora Pô, não é jeito de ficar meio bravo Que eu acertei o variar o ali Primeiro Agora serve de inspiração pra te evoluir E tentar o variar o flip, cara Vai lá, vai lá Não, é verdade? Se concorda comigo, deixa no comentário, hein Alô, já tudo pronto, já Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá que tu vai conseguir Ui Quase, hein Agora vai Senão eu não vou me chamar Cleide Vai me chamar Cleide Que piada sem graça Vai, agora vai Agora vai pela décima quinta vez Mas agora vai Não, senão eu ir agora não vai mais Agora vai Mas pra te ver a testa do chão também não Não vai dar duas milhares, né Agora vai Caiu encaixado no skate, né Boa Cuidado com o primo, cara Sempre tô dizendo primo, né Cuidado quando for Mais dar o variar Quando cai de primo Já tô dizendo pela terceira ou quarta vez Cuidado Cuidado É muito importante, hein É muito importante não cair de primo Porque pode se machucar Qualquer vai adivinhar que ele vai cair de primo Me fala Como que ele vai adivinhar Quando o skate girar E cair assim, ó Tu evita cair em cima do skate, né E ele vai ver Ele vai olhar Tu não manda manobra olhando pra manobra, né Mas se eu soubesse que eu ia cair de primo Eu não cair em cima do skate Pichinho Pichinho Desanimou Pô, eu tô morro Já desanimou Eu tenho que treinar, cara Acabou Agora acabou mesmo Agora acabou de verdade Agora terminou Agora ficou foda Quase, hein Tá quase, hein Não, não Não, não Voltei A última, machu É a última meia Vai mais uma Vai que agora vai Vai, vai Vai Finalizar o vídeo com chave de ouro Ah, moleque Ah Boa, cara Cara Rapaziada Eu fui confiante Eu não tava indo confiante até agora Eu não tava indo confiante até agora Agora eu fui confiante e acertei Rapaziada Não, não Pra vocês queiram ir na drink Não confiante Nossa Não, não Ah, moleque Agora é só botar na base, rapaziada Galera tava comentando aí Que não tinha skate no canal O cabelo não tava evoluindo Mano, tá mandando variar o flip, mano A evolução dele tá indo devagarzinho Tá indo Porque não adianta evoluir muito rápido Muita gente Pera aí Deixa eu achar um detalhezinho aqui Pô Putz Aí Muita gente, mano Começa a dar de skate Já quer mandar tudo quanto é tipo de trick, mano A evolução é lenta No skate Começa do básico e vai indo, mano Ele não sabe o flip Aprendeu a variar o flip, mano Olha só a dor Vocês tem que se esforçar, mano Não adianta chegar na pista É tentar mandar o ollie Ficar só no ollie Nunca é tentar mandar outras trick Então Não em busca Pra você tentar mandar outras trick Então Ponto isso, cara Você tem a ideia Trick básica, mano Trick que você Bem fácil pra vocês mandarem É isso aí, mano É isso aí E agora Virece os 3 mil like, mano 3 mil like pra rolar gamezinho Ele vai botar esse variar o flip na base Mas não vai Pô Nos próximos vídeos Já vai ter linha dele também Ele mandando variar o flip Na Na Pirâmide Na 45 O board ali no caixote Que ele tá aprendendo também E aí a gente vai filmar a primeira linha dele Aí vocês vão ver A evolução que ele tá aí no skate Então Esse foi o vídeo Até Opa Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Passeada Vai rolar sorteio aqui no canal Então fique ligado Se inscreva no canal Dê like em todos os vídeos Pro YouTube notificar, mano E ative o sininho É muito importante Comente aqui embaixo também Cara Vai ser o sorteio mais foda do canal E não esqueça, mano 3 mil like Não esqueça Deixa o like, mano Deixa o like Não custa nada, mano Não custa nada 3 mil like Lembrando, rapaziada Cupom WBlack Que lá na CB Skateshop Lá Tudo na promo Lá Usando nosso cupom Fica Cara Já tem promoção Muito boa lá Por exemplo Uma promoção que eu vou falar Pra vocês agora Comprando Duas camisetas da Lacaia Por exemplo Você compra um tênis da Lacaia E compra mais duas camisetas Mano Sai com O preço sai quase Só do tênis, mano As camisetas quase Entram de graça Sabe Então entre no site Dê uma olhada lá Nas promoções E também use nosso cupom de desconto Até o próximo vídeo Marotei Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho